Música A dica de hoje da fábrica dos óculos são os óculos masculinos É isso aí, a gente sempre fala em óculos femininos Mas a fábrica dos óculos possui óculos também masculinos Para todos os estilos de homens Desde aquele homem mais tradicional até aquele homem mais arrojado Gente, esses modelos aqui a gente separou que são novidades que chegaram E que eles imprimem muita personalidade São óculos com um design super bonito E que o homem pode botar que vai ficar super estiloso Nós queremos convidá-lo então para vir aqui conhecer a fábrica dos óculos Que possui as melhores marcas, os melhores preços E ainda conta com a supervisão e a experiência do professor Helio A fábrica dos óculos possui o laboratório próprio E aqui você encontra assim ó Todos os modelos de óculos para todos os estilos de homens Nós esperamos vocês aqui